A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EXITOUS CARURUBIANA A CIDADE NO BRASIL ESPECIAL A ALGARI CIDADE NO BRASIL os caribenses. Mas, no tempo, o turismo tem outra banda. Agora, eu vou levar o turismo de massa e a maioria da população está trazendo essa área. Eu vou levar o retorno social, mas sobre uma pessoa que está trazendo um restaurante, um casino, turismo de uma indústria 24x7. Eu vou levar o turismo para o aeropuerto, eu vou levar o domingo, para sobrar uma indústria de serviço, e eu vou levar a gente para brindar o serviço. Eu vou levar a gente para cumprir com ele, e isso é muito bem de mim. É muito importante a parte do nosso hospital, porque a gente não está dando o serviço, mas é um mindset. Correto. Mas, também, é peso. É peso de uma família. A RUBA tem um dos Rates de Divorce mais altos no mundo. Não está com a visa, mas é da cena. É da cena. Nós temos um grado de 42,7% de pessoas que vivem em nível de subsistência. Eu sei que se uma pessoa, uma família de uma pessoa, mas ganha pelo menos 2 mil flores para uma. Nós temos 42, quase 43% da nossa população que vivem em um estandarte. Eu sei que há um estúdio com a Universidade de Aruba, a Ásia, que não está virando mais pobre. Por estar com o aspecto de GDP, de nossa entrada bruta de nação, é para subir. Mas, é verdade, que a nossa prosperidade não aguardo nem bom manejar, nem aguardo balançar. E sei que há um desbalance. E a cultura causa de problemas sociais no matrimônio, abuso de substâncias, abuso de famílias, abuso de hipólogos, abuso de hipólogos, não aguardo negligenciais, etc. Então, mirando o desenvolvimento aqui, tem que reparar que cada pessoa está colocando esperança ou em um processo político. Cada quatro anos nós temos esperança. Nós também dizemos, uau, ok. Nós temos direitos sagrados. Nós temos direitos sagrados. Aqui também temos solução. Mas nós temos que realizar com nenhum governo. Não importa qual partido que portar. Se nós vamos ver a nossa história durante 31 anos de Estado, nós temos que reparar com nenhum governo. Não pode resolver tudo e retornar que nós temos como país. Essa turma é todo o país. É comunidade completa. É toda a comunidade para resolver e retornar de nossa comunidade. E essa coisa, a lo largo de uns meses. Seca nos meses. Isso é muito bem. Isso é muito bem, gente. Nós temos que ver o caminho que nós temos que ver. Mas se não, algo também passa, dica. Isso é hipóloga consistentemente. Não está colocando fé de um processo, não está colocando fé de um partido, não está colocando fé de uma pessoa que a nossa visão tem que cuidar de mim. Tem que cuidar de mim. Tem que cuidar de mim. Tem que ter cuidado de mim. Tem que solucionar o problema. Não importa se é uma forma de pensar a nível individual, ou é uma forma de pensar nacional, e agora é nossa vida dependente. Um ser humano que está dependente pode estar em nível de desenvolvimento do potencial, para só depender de outra gente para nos fazer felizes, para nos proveer, para nos cuidar, para nos protegermos, etc., etc. E agora nossa responsabilidade, nossa gente que lhe dizem bem, tanto vai solucionar para nós. Exatamente, exatamente, e agora nós fazemos esse, que é o resultado? Eu vivia nosso acordo de solucionar, de fraudar, anteriormente nós fazemos um jogo de blame, nossa culpa é outra, não vai falhar, algo não faz, esse não faz. Eu não acumplei, eu não adonava minha confiança. Para motivo de uma situação aqui, etc., etc. E essa é a inotação, nem para ser humano, uma base individual, é a inotação para nós como país e cultura. Mas para que adorado, para apuntar o mês, se não seguirmos para nós aqui? Um ano nos lutar, aqui 10 anos. Exatamente. E eu quero dizer agora que o nosso UAC é o aspecto, não é? É que há uma iniciativa para o mês, mas pensando também para estar em um momento. Nenhum, não é? É o caminho do que eu viajo, nossa... E aí, eu quero, eu vou, eu quero, eu vou, eu quero, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É oportunidade agora para o que eu vou me ajudar, uma ajuda, não só para o mês, mas ajuda, é a nossa. Eu quero te dar ainda um pouco que eu tenho um pouco de, agora estávamos de um tempo, agora vamos para o que a gente se transforma com, uma maneira que nós queremos amor, fazer uma forma, uma forma de inspirar uma forma. Então, vamos nos manipular, vamos nos encontrar, temos uma empalhada, não é possível. Então, vamos para tratar de resolver um momento muito grande, talvez não é grande grande, mas não é uma sorte de problema. Exato. Agora vamos para o voviver, hoje o vídeo vai nas minhas minhas, não vai ver nada em parte, Nosso back diz aqui rato com muito mais pavos, não é um rato cerca de cá. Just download the app. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que custa minha responsabilidade, que custa a mim, que custa o qual a mim por aportar, para nos seguir de um desenvolvimento, não somente como nação, não somente como uma isla que está dependendo de um hobby, outra coisa que tem que renta, mas a mim é que custa o qual a mim por contribuir. Correto. E você, diga, vai refletir, o que custa a minha prosperidade? Não sei invertir hobby de infraestrutura, de um hobby diferente, mas agora não se mede a prosperidade de um povo, de uma comunidade. O que custa? Indicator, indicador, verdadeiramente, um lugar de prosperidade. E prosperidade não está somente financeira. Esta parte disse, mas não está turco. Então, eu quero com prosperidade começar relacionalmente, etapa físico, para sobrar, bom mês está razão, bom mês está sano, para poder desfrutar, tanto de relação como de vida, etapa espiritual, etapa emocional e mental, de uma educação, de um desenvolvimento como ser humano, e etapa financeira. Outro de cinco meses está em balance, se não, você não pode ter acesso a sostenibilidade, ou ter acesso a pessoas muito boas. Então, você pode ter acesso ao mundo, se você não tem saúde, ou se você não tem relação com pessoas que estão estimadas verdadeiramente de uma vida, não tem nada. E não tem nada. Isso, mas isso, porque quando pessoas que estão em blanco, de uma vida, não tem razão, muitas pessoas que estão famosas, têm uma vida de uma vida, não tem razão. É totalmente razão. Será que só você vai vencer de todas as áreas para a nossa prosperidade? Em primeiro lugar, com a nossa avança, a esperança. A palavra esperança, obviamente, é a esperança na inglês. E a gente pensa que a gente não muda no papel, mas a gente não realiza. A esperança, você não compreende o que é a esperança. Mas o que é para pé? O movimento é para pé. Então, eu reforço um acrônimo. Esse é o Norte e o Norte. Mas se o Norte não está na base de nosso intercâmbio relacional, que é a minha vida respeitável, eu vou te respeitar, vou te respeitar o tempo, vou te respeitar a minha placa, vou te respeitar a minha propriedade, etc. Se não tem respeito da nossa comunidade, nós não temos virtude, nós não temos normas como comunidade. é uma coisa mais essencial que é necessária. Também é uma coisa básica, uma coisa mais pequena. Não tem nenhum valor agora? Naturalmente. que é problema e circunstância, que nós podemos ir mais leu e pensar que o reto, todas as circunstâncias tem uma porta para a oportunidade, uma porta para o câmbio. Nós podemos ir mais alcançar o que é possível, se nós estamos juntos, depois é para a produtividade. Se uma ação não está produtiva, eu estou falando de produtividade na nível individual, boa ética de trabalho, boa disciplina de trabalho, boa disciplina para que o mesmo desenvolvimento, a produtividade tem todo o sentido. Se uma ação, se uma ação não está produtiva, eventualmente ação não está prospera. Não está prospera, exato. E a última letra de hoop da E, isso é para a excelência. Então, excelência dentro do qual nos está há, sim. E nos pôr. Sim. Esta excelência é que se a gente vai aqui, mas a gente vai lá para a grandeza. Correto. Vai na seguinte reto. Exato. E o que oportunidade tem na seguinte reto é então dá-lhe a porta para a troca. E como está a avançar esperança? Normalmente, se eu vou usar uma estrutura de organização, eu vou olhar para que o líder está no topo, então, a gente está bom. Mas não se diz ali, não está... Bire. Bire. O líder está bom. A sua liderança, a sua essência, está para servir. Para servir para o bem-estar de outro lado. E a receita é importante. A gente vai começar com a visão. A gente vai começar com o anelo para ver a nossa nação prosperar para o próximo ano. E quando nós temos um diferente outcome, Albert Einstein me disse aqui. E disse, eu não posso deixar assim a mesma coisa. E tem a expectativa de um diferente resultado. Até chegar um dia, quando eu tenho algo diferente, mas um resultado diferente. Então, eu tenho que começar com a visão. Eu tenho que começar com a visão. Eu tenho que começar com o sonho. Mas eu tenho mais pessoas. Eu tenho que ser campeãs da visão. Então, em um grupo de comunidade. Eu tenho que ir a gente. Eu tenho que ir a gente. Eu tenho que ir a gente. É um grande impacto da nossa comunidade. É um economista. É um arquiteto. É um médico. É um diferente pessoal. Eu tenho que ser amigos. E uma pessoa que vem. Eu tenho que compartilhar. É uma frustração. É uma frustração com quem acham a nossa estima do nosso país. Nossam que miram a equipe. Nossam que miram a equipe. Nossam que miram a equipe. Mas se abre minha porta para a gente, porque eu quero ver o caminho, mas aqui como eu estou disposto a fazer o caminho? É, mas eu quero ver o caminho sem sacrifício, isso não está possível. Me diz que eu não estou conseguindo, Lisette. Não, isso não está conseguindo. Mas se você, em algum momento, você me olha, você me olha com uma vista ampla, Lisette, como você está visualizando isso aqui? Como você está vendo como você está indo indo? Bom, depois dos campeões da divisão, eu espero que você tenha conhecido o que você tenha conhecido o que você tenha influência fora do aspecto de um movimento cívico. Nós temos um próximo grupo que está campeão de área, que você tenha conhecido o que você tenha conhecido o que você tenha conhecido. E eu me diz que há cinco áreas de prosperidade. prosperidade relacional, físico, emocional, mental, espiritual e financeiro. Como você pode influenciar? E o nosso trabalho é um líder que tem um área de responsabilidade, um área de bobovisa, experiência, educação, equipamento e um área de paixão. E o nosso trabalho é um país, um amor para o próximo e amor para a vida. O nosso trabalho é responsável pela próxima geração. E o nosso trabalho é consciente. O nosso trabalho é um ponto de saída. Um trabalho é um pensamento muito importante sobre o nosso trabalho aqui e aqui com nos brindar. Exatamente. Que a oportunidade nos dão para que nos brindam depois de nós. E o nosso trabalho é muito que nos brindam. Exato. Com orgulho. Com orgulho. Diga, eu não tenho pena para pensar. Exato. Tem gente que não tem para pensar na idade, não tem problema com isso. No, ao contrário. O que é 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 o que é. E o ponto está, que a nossa geração tem uma responsabilidade para fazer algo atrás. O que é algo está. Como é o que é o que é o que é? É o que 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 é. Que plataforma de possível éxito não por ti, de toda a área, o que é 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 o que é, de educação, de cuidar médicos, de toda a área. E agora nós visites que não, e não para... Punta dedo e não para não. Não. Isso afetou a nossa comunidade. se nós não chega no momento com a nossa vida, por que é o que é a sinergia cívica? Sinergia que a gente, se a gente e a gente cooperar com a outra. A gente põe bom conhecimento, bom talento, bom expertise, bom passion e bom mesa. A gente põe, dê-me. E agora é um com um, nota dois. É um com um, é por vida veinte. Mil, whatever. No momento em que se conecta, está uma conexão e a cadena está seguindo a outra. Exatamente. O Kiko Sinos cria uma plataforma nacional que manda gente de todo expertise, de todo talento, de todo coisa. Por isso não pode aportar um certo arte, mas não pode aportar aqui. Por isso não pode aportar assim na grande, mas não pode aportar uma pedra. Se você tem uma visão de Kiko está possível se nos põe o nosso poder personal na mesa para algo que vai influenciar na televisão. Se você quiser mudar a cena exponencial e rápida, você vai ficar espantando. Você vai ficar espantando. Exatamente. E você vai ficar espantando aqui. Diga-nos a launch na Facebook duas semanas passadas. Imagina. E você vai estar indo para dois mil pessoas que estão conectadas. Isso é algo incrível. E está avançando e está seguindo avançando. Para Kiko, para somente querer ter um hábito de curações. Para mirar. Para mirar. Para mirar o câmbio. E a gente não está realizando e não está só em um área que muda, mas sim em várias áreas. E isso é algo mais grande e amplo para trazer para a gente. Exato. E a gente não está pensando em fazer as po vidas, na co jeito. E a gente tem alguma história como a gente está fazendo vários lugares. E a gente tem alguma coisa com o nosso pessoal. que o mestre toma lugar, cerca de cada um de nós também. Lícia, nós estamos chegando pouco a pouco no fim do programa, me tenho avisado que eu estou muito contente de estar aqui em Boa Aue, e uma promessa lida, cerca de nós, em todo caso, e nós esperamos que o algo mais viaja, para nós prosseguir, rir o mensagem aqui, e motivar a gente, estimular também por pensar, e o momento que a gente pensa junto, o mundo tem um cambio imenso. Exato. Imenso. Mas já dá aqui dita. Eu estou enorme para estar aqui nana, e eu quero portar a ser aqui a palavra nana aqui. O guru de liderazgo, John Maxwell, ele diz isso aqui. Ele diz que é a coisa mais importante de qualquer organização da cultura. Que tipo de cultura a gente tem? De que a nossa comissão foi uma forma de papia novo, uma forma de colaborar novo, e o barulho tem o potencial para implantar uma plataforma colaborativa. para durar, por tis, donar uma ideia nana, e compartilhar, para assinar a nossa nação com a avançada. Eu quero ser muitas. a vida, sempre tem oportunidade para fazer isso aqui, tem diferentes maneiras para fazer isso aqui. Tudo isso depende do que o Abo deseja e também quer conseguir. A mim, Dica Fingal Feliciana, naturalmente o televidente quer invitar a Abo, para ficar em sintonia de Telearroba Canal de Estresse e eu não estou para outro beck sem falta de um outro ocasão. Música 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 Música